Então, tipo assim, quando a gente terminou, eu também falei muitas coisas de desespero, desesperado. Ele fez promessas. Você fez promessas no desespero. Tá. Depois teve a cara de pau de admitir pra mim que prometeu essas coisas só porque tava desesperado. Ué, eu tive a cara de pau? Eu fui sincero, pô. Eu fui homem pra falar isso. Não fui doente mental, não. Você tá sofrendo comigo, cara? Você tá sofrendo? Você tá triste pra caralho? Tá vivendo a vida de merda? Porque se tiver, cara, gente, tem a solução. A solução a gente já sabe, cara. Eu tô dando o meu melhor. Tô voltando a ritmar, focar na live, dar atenção pro meu trabalho, pá. Aqui, pô, não dá pra melhorar em todo momento, cara. Me esforcei pra caralho pra malhar pro tipo, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Não consegui, cara. Não consegui malhar e fazer live animada, com energia, não consegui. Mas eu me esforcei. Aí chegava e ao invés de cochilar, ficava tarde interajudando o código. Gente, entendi. Problema nenhum em jogar. Nunca vi problema nisso. Afinal, eu também sempre gostei de jogar. Foi assim que a gente conheceu. Só que quando promessas são feitas e a gente tem prioridades, a gente meio que espera que algumas promessas sejam cumpridas. Não é só isso mesmo. Acho que não é nenhum erro meu esperar essas coisas. Afinal, me foram prometidas. E eu ainda consigo me sentir culpada por... Por cobrar uma promessa. Parece que eu sou uma pessoa muito incompreensiva, muito... Cara, o que é foda é que eu te pergunto qual promessa que é. Você não fala. Você fala como quer falar. A gente conversou sobre esse gênero, a gente brigou muito. Mas eu não lembro, Cris. Eu posso ter conversado hoje com você. Eu não lembro. É porque você não lembra das promessas que você faz? Eu não lembro, cara. Como é que eu vou falar que eu lembro se eu não lembro? Porque aquele dia que eu... Ela só ia assurta. É, aquele dia que eu assurtei, me xingaram de tudo quanto é coisa, tá? Também me chamaram de filha da puta, de um monte de coisa. Mandaram você me bater. Falaram pra todo mundo que eu... Mandaram. Falaram que eu era uma pessoa horrível, que você não devia estar comigo. Por causa de um trecho daquele que ninguém conhece. A história de nada. Virou um trechinho daquele que eu surtei. Aquele dia ali, eu só escutei Edson. E falei com você que tinha escutado. Você que surtou, cara. Porque você queria que eu acreditasse que você não falou Edson. Mas naquele dia lá, naquele momento, naquela hora, antes de tudo, eu tinha escutado Edson. O cara fica falando que a gente vai achar isso pra fazer isso pra ficar parecendo algum lugar. A gente sempre fez isso, qualquer hora. Qualquer live, qualquer momento. Live, fora de live. A gente sempre troca essa ideia igual. Eu odeio essa merda. De verdade, eu odeio essa merda. Só que eu não... Eu não queria nem dar continuidade a certos assuntos. Só que eu não aguento ficar quieta quando eu começo a escutar algumas coisas. Eu fico tipo assim, mano, não. Não, eu preciso dar o meu ponto de vista também. Eu preciso, eu não posso deixar só daquele jeito, entendeu? Aí eu não aguento. Aí o negócio vai indo, indo, indo. Foi o que você demonstra, amor. Matando muito no quad. Mato muito no quad demais pra você. Amor, olha aqui. Eu adoro matar muito no quad e mostrar a conta que eu matei pra você. Aí você fala, caraca, jogou bem. Isso é uma coisa boba, mas eu gosto. Eu fico feliz quando você compartilha isso comigo. Eu adoro quando eu termino uma live e vou lá e falo pra você, caraca, olha aqui, essa live foi boa pra caralho. Então a gente se dá bem, só que a gente deixa os problemas bobos. Não bobos, mas tipo assim, que poderiam estar abaixo, tá ligado? Tem uma coisa que acontece que eu não entendo. Geralmente eu expõe os meus sentimentos, falo o que eu tô sentindo. Eu chego pra conversar, tipo, falando que tal coisa eu não tô curtindo, ou que eu tô sentindo falo de alguma coisa, ou que eu tô triste por isso. Sabe? Só falar o que eu tô sentindo. E, enfim, às vezes só o fato de eu expor os meus sentimentos, assim, acaba acontecendo uma discussão como se eu quisesse estar certa. E eu fico falando assim, cara, eu não quero estar certa. Eu só estou te falando o que eu estou sentindo. Isso não tem nada a ver com o que tá certo ou o que tá errado. Mas, mas eu, gente, homens é uma tática que funciona muito mesmo, entendeu? Pode ter certeza que se você um dia quiser que a mulher fique quieta, vai chegar uma hora que ela não vai querer falar nada mesmo. Cara, não tá vendo? É pior do que a gente desabafar e ela. E a gente sentir que ao invés da gente estar sendo acolhido, entendido como... Sabe quando a gente desabafa com o amigo, a gente chama aquele amigo e fala assim, Cara, mano, eu preciso muito conversar com você, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. E aquela pessoa só te escuta. É muito difícil ter isso num relacionamento, parece, assim. Num relacionamento amoroso, por mais que você tente conversar com um amigo, principalmente com a mulher, eu sinto que isso é principalmente com a mulher. E o cara não vai olhar praquilo e falar assim, Nossa, ela é minha amiga, minha parceira de vida, eu vou escutar. Mas pra escutar qualquer abobrinha, de qualquer outra pessoa do mundo, tá ok. Mas quando é da mulher, parece que é sempre... Ai, de novo, essa conversa chata. Obrigada. Não deve ser porque a maior parte das vezes, dos anos que a gente esteve junto, eu sempre me esforcei muito pra maior parte das coisas agradarem você. Então, se tem alguma coisa que me agradava, Tá, mas quem disse que tudo me agradava? Quem te falou que tudo me agradava? Eu não falei que tudo, eu falei a maioria das coisas. É isso que eu tô te falando. Então você não pode também me julgar de uma forma como se as pequenas coisas, tipo assim, 30% do Michael me desagrada, e eu vou falar de uma forma com ele como se fosse só isso. Não é desavafo não, cara. Você tá falando de uma forma como se eu fosse um merda, um lixo, que nunca te escuta, nunca conversa com você, nunca te apoia em nada, nunca parou pra te ouvir, nunca parou pra te ajudar, nunca parou pra trocar ideia, nunca parou pra nada. Então, eu sou um merda pra você. Isso acontece uma maioria das vezes. Não. Da forma que você falou, parece que eu nunca te ouço, porra. Que outra coisa, realmente eu fingi. Que agora eu tô poucas ideias mesmo. Ah, então foda. Mas antes, você qualquer coisinha também mandava eu ir embora.